Não faz mais isso, tá? Ah, por quê? Tá me matando, me deixando mal. Eu não tô conseguindo. Peraí, peraí, não faz isso, não faz isso. Ai, meu Deus. Ah, essa parte eu odeio. Gente. Salve, galera, tudo bem com vocês? Sou o Pierre Start. E, pessoal, o vídeo de hoje nós iremos jogar estambulgais, só que é com uma pessoa nova, galera. Eu! Nós iremos jogar com o meu pai. Salve, galera, tudo bem? E, galera, nós vamos fazer uma disputa aqui. Quem consegue desfragmentar as skins novas? Desfragmentar as palavras novas. Primeiro. Beleza? Então, galera, aqui estão as skins, ó. Primeiramente, galera, aqui no meu jogo, eu mesma aqui, vou comprar esse pacote Twister, que é uma skin que eu não tenho. Vou ganhar três no gemas e a acera, que na verdade já tem, né? Boa, Piero. Cera de água. Foi, compra realizada. Twister, mais uma skin que conseguimos, galera. Tá. Tá, pessoal, então, a disputa de hoje entre eu e o Piero é quem vai desfragmentar a primeira. Piero, a gente tem quase mesmo um tanto de gemas. Eu tenho 3.310 e o Piero tem 3.355. 45 de diferença. Começou com 10. Com 10? Tá. Então, galera, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? Então, nós vamos virar, gerar 10 gilins? Sim. 1. Já? Ai, já fui. Tá bom. Ai, esfragmentos. Vamos lá, família. Fragmentos. O Piero pegou 8, eu peguei 12. Ué? Já liberou da vaquinha? Ah, não valeu. Peraí, deixa eu ver. Ah, faltou 80 do golem. Ah, já liberou 1, não valeu. Não, peraí que eu vou ver aqui. Tu andou girando, Piero? Não. Peguei especial! Mano, eu peguei especial, gente. Uhul! Vamos ver a da vaquinha? Não tá valendo isso aí, então. Ele já tem mais quem liberar, galera. Não, a da vaquinha foi viagem, gente. Eu não sei quem foi que fez isso. Eu não jogo nessa conta. Quem é que jogou? Não tô entendendo. Eu não jogo. Eu acho que tá bugado. Não, mas não tem como bugar o jogo assim. Tá. Do robozinho eu tô com 20. O Piero tá com 30. Galera, ele conseguiu uma especial, mano. Eu acho que eu vou ter que reiniciar aqui, Piero. Não, mas não existe bug daquilo ali. Não, mas não tem que travar. Quem é que usou isso aqui? Não tem como. Eu não sei. Tá, conseguiu quantos? Galera, conseguiu uma especial! Mano, liberei a vaquinha. Nossa, galera. Ele liberou. Liberei, não sei como, gente. Eu acho que tu pegou uma de 80. Roleto de 80. Eu acho que foi, então. Ó, meu giro já foi. Duplicou aqui pra mim. Vou girar agora 5. 5? Bora. Já fui, então. O Piero tá acelerado, galera. A vaquinha. Já foi liberada a vaquinha. Ai, eu vou pegar a vaquinha. O Piero vai pegar a vaquinha. Galera, eu e meu pai, se eu pegar a vaquinha, a gente já dá empatado. O Colin já liberei, pai. Olha lá. Ah, não. Quase. Eu achei que já tava 70. Eu vou girar aqui mais uns. Gira 5, pai. 5. Galera, liberei. Liberou a vaquinha, gente. Liberei, galera. Mano, essa esquina da vaquinha é muito legal. O Golem, ó. Peguei 64. Eu tô com 40 do Golem. Eu tô com 64. Presta aquele suco, Golem. Pai, completei. Completou a vaquinha? Sim. Duplicados, 255. Peguei 25 Golem. 25 fragmentos, mano. Estourei. Ah. 73. Estou tudo, mano. Já vou... Ó, gira 7 depois, tá? Tá. Pessoal, deixa o like aí, porque, ó. Essa batalha tá muito épica. É. Peguei 8. Eu tô jogando no iPad do Pinheiro aqui, ó. Tá, vou ignorar aqui. Também vou ignorar. Vamos ver. É a vaquinha? É a vaquinha. Ela também. Vamos ver. Aí, repai. O Golem tô com bastante, ó. Meu Deus. Eu escolhi 4. Que loucura. Como isso? Já liberou o Golem, então? Errou. Peguei 80, na verdade. Nossa, mano. Tu estourou. Completei o Golem, galera. Peguei especial. Peguei a vaquinha. Agora só falta qual, será? Pra mim? Já peguei todas. Não, pegou especial. Peguei? Peguei especial também? Eu ganhei, então. Liberou o Golem tudo? Liberei. Mano, tu ganhou. Pera aí, galera. Tem que ver. Eu liberei o Golem. Liberei agora. Então, eu ganhei. Pera, ó. Cadê aqui a aguinha? Ó, a aguinha tá aqui. A aguinha tá aqui. Mas vaquinha é o quê? Épica? Eu acho que é. Vaquinha épica. Liberou a vaquinha. O outro é épico? O outro... Eu não sei. Aqui é Golem! Ganhei. Uhul. Ganhou. Então, eu ganhei primeiro, pai. Tu ganhou primeiro aqui, ó. Receba, galera. Fiquem no burro. Peguei essa mítica aí, ó. Então, vai. Gira 8. 10. 8. Vamos 8, vamos 8. Vamos no... Tá, pera aí. Vamos contar no 3, tá? Deixa eu ver quando vai. 3, 2, 1, foi. Boa. Vamos ver. O que que eu consegui? Vamos ver o que vai vir, galera. Tudo que vem nessa conta aqui é novidade. Parece igual tudo. Ué? Parece igual. Vamos ver se vai igual. Não. Tu veio o ET ou veio o cara de óculos. Então, vamos, galera. Gente, é muito legal, mano. Eu consegui a masquinha aqui da menininha. Eu peguei o robô. Um gladiador, parece. Como é que eu consegui mais? Consegui o pé grande. Consegui a... Onix. Não? Nem sei. Atena. Atena. A Onix, mano. Peguei o cozinheirinho. Peguei o palhocinho. Mamma mia. Peguei o... Peguei o galo carijó. Peguei o bigfoot. Quase, mano. Peguei o ET Bilu. Veio o chorãozinho. Não chorãozinho. É o mímico. Mímico. Ah, eu jurei. Peguei o manda-chuva. Veio o pirata estilo fake do Nikofis. Pra essa conta aqui veio tudo novo, que não tinha nenhuma. Vou girar mais... Sobrou 800. A minha sobrou 700. Gira aí seis. Não, gira cinco. Cinco. Um, dois, três. Ah, não foi a minha. Vai. Droga. Ai, quase veio, gente. Veio a galinha. O meio veio o piratinha. Ali! Ui, quase. Nossa, quase foi, galera. Imagina só. Bateu na trave. Imagina aquela conta do T. Eu já ia gritar. Veio o pirata. Cara, eu que vou pegar primeiro, foi. Pirata Morgan. Hein? Hã? Eu que vou pegar primeiro. O esqueleto com olhos de corações. Eu também peguei essa. Gapivara Filota, hein? Peguei. Ah. Eu tenho mais dois giros, eu posso. Oh, coitado. Coitado, tá melhor que eu. Já zerei. Vou pegar agora, vou pegar agora. Já zerei tudo, já. Veio o rei. Reinaldo. O Stumble King. É, eu já fui dando dois giros. E veio a abelinha. Acabou tudo? Stumble. Acabou tudo, mano. Oh, então dá pra pensar o seguinte. Vamos jogar um X1 aqui? X1? Bora, vamos ver quem é melhor. Mano, é que eu não sou muito bom nesse modo aqui, jogando aqui no iPad. Mas vamos tentar uma. Ó, escolhe três, então assim, nove. A gente conseguiu o golem, a vaquinha e a coisa. Qual que você vai escolher? Eu vou escolher o golem. Eu vou pegar, então, a vaquinha mimosa. Ninguém pegou especial, foi especial mó da hora ali. Vamos pegar especial? Eu vou pegar o golem. Tá, eu peguei a vaquinha, então. Não quer especial? Não, eu vou de vaquinha. Mano, que vaquinha bonito. Olha aqui. Ela é prisioneira. Ó, entra aqui em grupo e segura aqui. Ó, pera aí. Vai ser um jogo, galera, onde eu vou jogar eu, aqui e o meu pai. Só eu e tu? Sim. Ah, não, gente. Vai ser modo limpar seleção. Tu quer Block Dash Engels? Block Dash normal? Ou tu quer Laser Dash? Um Laser Dash melhor. Já escolheu por mim. Vamos criar. Eu gosto do Block Dash lendário. Pierre Stardust, Trifião. E só coloca aqui o código, o código da sala. Diz aí. 40. 409 e 559. Galera de casa, aí coloca também pra participar. Vamos lá, então, galera. Bora. O que eu acho, ó? Na minha opinião, eu acho que o... Boa, família! Olha aqui, galera, ó. Galera, qual você te prefere, na opinião de vocês? O golem de pedra de azul, com brilho azul aí, todo da hora, versus a vaquinha, que tem um piercing gigante e ainda mais a brisa. Comenta aí, gente. E se vocês querem que eu participe de mais vídeos do Piero, comenta aí. É. Então, bora, gente. Torce por mim aí, gente. Mano, olha aqui, galera. Lembrando que eu não tenho nenhum especial, nada. E, pessoal, lembrando, faz tempo que eu não jogo, né, pai? Piero, eu não tenho nada, Piero. Eu peço uma coisa. Oi? Tá mostrando uma... Ué? Por quê? Não entendi. Oxi. Como assim? Pessoal, ignora o nome, tá? Por favor. Eu não entendi o porquê. Que louco, velho. Ô, pai, será que alguém entrou na... Mano, eu vou perder, mano. Eu não sei jogar. Ô, pai, será que alguém entrou na conta? Não sei. Por que que tá esse nome ridículo? Gente, a nossa conta foi hackeada. Então, mano, ainda mais tem palavrão no nome, cara. Tá, relaxa, deixa eu jogar. Tá, vai. Vamos lá, então. Pai, não. Oi, Piero. Ah. Mas pode tentar matar o outro? Não. Um chifre, né? Ah, isso aqui é da hora, pai. Tem que tentar passar as ondas, ó. Entendeu? Mano, vamos chegar na onda. 9, 9, 9, gente. 999? Vamos em bate, velho. Não bate no pai que é pecado. Ai, puleiro. Pulinho nós damos, gente. Ó, burlinha, burlinha. Ó, 360. Olha a burlinha, família. Ô, galera, o pai tem que explicar também que eu tô jogando faz tempo, né? Olha, mano, esse aqui é da hora, tu viu? Ó, fica olhando, fica olhando meu boneco, tá vendo? Ó. Hã? Mano, eu tava jogando com esse emote aí, ó. Ele ganha de todo mundo na corrida. Sério? Ó, a burlinha. Não, faz isso, faz isso. Tem que te matar, velho? Ah, a burlinha. Aê. Boa. Olha aí, gente. Essa aqui eu sei, hein. O Pierre Start me ensinou. Aham. Ô, tu viu uma parada linda? Uhum. Ô, mano, tu tá preparado de tentar te matar, né? Olha, o Piero me ensinou que vem aqui, ó. Ô, parada, pai, que difícil. Não, Piero. Ah, morri. Tu viu a moradinha bonita? Dá pra continuar, não? Não. Mano, eu morri, mano. E agora? Tem que colocar de novo. Tá, agora nós fomos até o 11, né? É. Vamos até botar o recorde? Vamos. Vamos passar de 11, gente. Opa, eu vou parar de tentar te matar, tá? Deixa o like no vídeo. Beleza? Beleza. Pessoal, ignore o nome. É. Porque tem uma bugada aqui. Não entendi o porquê. Era Roger PST? Não sei o que aconteceu. Agora tá PST, mas saiu um negócio. O nome, né? Saiu? Ah, é? Ficou PST, mas ficou... É, mas saiu o Roger. Tá, nós estamos nos três. E o Roger faz o nome do meu pai, né, pai? É. Meu nome é Roger. Roger Grau, no Fortnite. Não, eu mudei. É pai do PST. Pai do PST. Pai do PST. Eles acham que é PST colocando pai. E, galera, quero explicar uma coisa pra vocês. Sabe por que eu tô jogando mal assim, galera? Faz tempo que eu não jogo esse jogo, né, pai? Faz quanto tempo, será? Uma semana, mas... Não, bem mais. O Piero só não jogando FIFA, gente. Verdade, galera. FIFA 23. Já tá louco pra comprar o FIFA 24 quando sair. Verdade, galera. Eu só fico falando disso agora, né? Mano, passei no meio, gente. Eu só fico falando disso agora. Ah, eu tenho medo daí, Pedro. Não faz isso. Nossa, buguei. Passei. Eu não acredito que eu vou ganhar. Ô, pai, eu passei? Ah. Ô, pai. Oi. Eu só fico falando disso no FIFA 24, né? Galera, eu tô indo bem, galera. Deixa o like no vídeo aí. Pra ajudar aqui o Papai Start. Quem quiser mais vídeo comigo, deixa o like, comenta aí. Time do Roger. Vai ter ninguém. Toca a musiquinha triste. Ô, Piero. Ô, pai, pega a burra. Mano, como é que faz aqui? Mentira. Eu sou o fim, cara. Ah, Piero. Ah, pai. Não treme, mano. Eu não tremi. Mano, mas a gente foi até o 14. Ô, pai. Tem gente, galera, que pega 100, 200, 300. Meu pai. Tá, vamos continuar. Então, vamos, galera. E, pessoal, no canal Piero Start Games, esse canal aqui, tem um vídeo, Piero, completando o álbum do Brasileirão. Ah, é verdade. Muito top o vídeo. No álbum tem Legend também. Aham. Da hora, hein. A gente só tirou uma Legend, galera, de 300 pacotes. Não conta se nós vamos ver os vídeos. Tem que ver o vídeo. A gente tirou a Legend do Marcelo. Bronze, né? Foi. Bronze? Ué, tô concentrado no joguinho. Ali, achei a emojinha. Era Bronze, né, pai? Era. Olha aí, tô com medo. Tô com medo. É, galera. A gente tirou uma Legend lá do Marcelo. Mano, jogar no iPad é muito ruim, mano. Por quê? Eu não consigo. Meu Deus. Olha lá, vem muito laser. É muito fácil jogar com laser, cara. Meus Deus, fica duro. Galera, o meu pai é muito engraçado, cara. Meu Deus, ele fica durinho. Galera, não ligue se você estiver rindo muito nesse vídeo. É porque o meu pai é muito engraçado. Tá dizendo que eu sou palhaço ou tá? Desculpa, gente. Nossa, cara. Mano, eu não sei como é que eu escapei daqui. Galera, será que quem não entendeu que o meu pai... Ai, eu esqueci do laser. Será que quem não entendeu porque o meu pai está com muito medo daquela parte, galera? Aquela parte tem três blocos pra pisar e passar numa dupla assim, galera. Meu pai perde muito. Eu vou mostrar pra vocês. Tá. Agora eu vou me focar, tá? Não bate em mim, tá bom? Eu não tenho emojinha. Eu não tenho os emojinhas. Eu não tenho emojinha. Cara, meu pai, é muito engraçado, cara. Pera aí. Fazer uma burlinha aqui. Oh! Boa, vaquinha. Do nada, cara. É muito estranho. Boa, vaquinha. Sai, ô... Morre, homem de pedra. Morre, homem de pedra. Porra. Era homem de ferro, mas foi bom homem de pedra. Ô, ele ficou fazendo alguma coisa que eu quase morri ali. Oi, vaquinha. Pessoal voadeiro, cara, me deu... Eita, viu? Hã? Eu fiz um bagulho ali e quase morri, sabia? Sim. Que pena que não morreu. Boa, cara. Olha aí, já estamos na onda cinco. Sai, bolota. É, bolota. Ela não derruba nada nessa bola, né? Não sei. Não tô ali. Olha aí, meu Deus. Ai, a parte difícil. Ah, eu não vou te matar, só que eu tenho que tirar essa parte. Essa parte aqui, galera, tipo, meu pai quase perde. Ele não gosta dessa parte. Escapei. Ah, é que que eu vou passar, então, se ela não bate em ninguém? Ai, não. Bote no... Ah, pai, não perde, cara. Eu bote no cantinho. Mas eu bote no cantinho. Eu bote no cantinho. Ó, vamos tentar não perder agora, tá? Vamos. Ô, tu falou homem de... Homem de pedra. Era homem de ferro, cara. Não, meu Deus. Não, mas esse cara aí parece um homem de pedra. Não, mas tipo, eu achei que... Nossa. Deu no ar. Oi, mano. Ô, mas eu achei que ia falar homem de ferro, entendeu? Hein? Ah, tá. Só que tu falou homem de pedra. Tem homem de pedra, né? Não. Tem no desenho. Ah, não. Desenho, né? Não é um negócio da Marvel. Ou será? Não, é que eu não acompanho mais a Marvel, sabe? Ó, eu já tô na onda 5. Eu já tô, é nós estamos, né? Ô, pai. Ô, ali a bolinha. Ô, pai. A bolinha do pai, velho. Pai. Oi. É que eu não acompanho a Marvel e nem a Avengers, mas eu não sei se existiu homem de pedra, sabe? Sim. Ai, peru. Ai, escapei, peru. Não faz isso, não faz isso. Eu me gasto. Tá na cara, velho. Eu me gasto, eu me gasto. Ali, ó. Não, tu vai me atrapalhar no meu jogo. Ali, gente. Eu jogo como se o jogo fosse dele. Fiz a bolinha, gente. Fiz a bolinha. Ó, a bolinha. Não, não. Vai pro cantinho. Volta, volta, volta. Aí. Bonito, bonito. Não, não faz isso. Eu tava calhando. Eu fiz essa hora, cara. Não faz mais isso, tá? Ah, por quê? Tá me matando, me deixando mal. Eu não tô conseguindo. Peraí, peraí, peraí. Não faz isso, não faz isso. Ai, meu Deus. Ah, essa parte eu odeio. Gente. Ai. Ai, eu caí, gente. Ó, pega aqui, pega. Fica no chão. Nossa, foi. Conseguiu? O deporte que tinha. Meu Deus, nós já trazia a morrer. Galera, eu não entendi. Caramba, mano. Ó, meu pai é muito engraçado. Porque eu tava dando a cena nele e ele falou assim, não dá a cena, me deixa mal. Me deixa mal. Como assim? Viu? Vamos jogar o nome normal. Não, mas vai muito chato. Pra ver se eu ganho. Não, coitado. Tá muito rápido. Eu ganho nem bloqueio. Eu tô perdendo muito rápido. A minha admissão aqui, ó. Vai, coloca uma coisa. 20 flechinhas. Coitado. 20 flechinhas. 20 flechinhas. Olha aqui, ó. Notinha do... Daquele cara. Do cara, do cara. Não tá nem o nome do Mr. Beast. Mr. Beast. Mr. Bean. Mr. Beast. Vamos ver como é que tá a notícia. Vamos, Stumbras. O elemento te dá. Ah, legal. Ô, pai, sabe qual é a intro do... Ô, eu tenho um giro grátis. Eu vou ganhar uma especial. Ó. Ô, pai. Dá sensão, gente. Sabe qual que é a intro do Mr. Beast no canal dele? É assim, ó. Mr. Beast. Piero. Olha ali, Piero. Olha ali, especial, Piero. Uh, véi. Vai, aquele vídeo vai entrar. Uma fichinha. 944 e 947. Tu viu que aqui tu pode dar mais um girinho grátis por... Você assistiu um vídeo? Hum. 944 e 947. Ah, laser? Ô, pai. Não vale bater no amigo, tá? Tá. Ô, pai. Hum. Sabe qual é a intro do canal do Mr. Beast? Não, na verdade, quando ele termina os vídeos dele, sabe aquela musiquinha que roda? Não. É assim, ó. Mr. Beast is... Entendeu? Você viu? Essa é a música do canal dele. E a nossa, sabe qual que é? Hum. Piero start. Piero start. Não, tu não entendeu? É tipo igualzinho a intro do Mr. Beast. Ai, ai. Eu vi, eu vi, eu vi. Piero start. Uh, rolei. Para, para, para. O médico, se tu me bater, eu já era. Pode dar um tapinho? Não. Ah, pai, tu só perde, cara. Não dá. Não, não, não. É muito fácil. Eu não sei também. Tu quer jogar uma no PC? Hã? Vamos tentar, galera. Meu pai... Não, não dá, não dá, não dá. Tenta. Por quê? Será? Será que eu vou ir? Galera, meu pai vai tentar jogar uma no PC, eu vou jogar uma no iPad para ver o que que roda. Vamos dar aqui, galera. Piero do céu. Ah, mentira. Não acredito, Piero. O que? Eu não botei para gravar. O que é o que? Eu não botei a câmera para gravar. Meu Deus, cara. Não, velho. Está perfeito o vídeo. Mano, eu estava muito engraçado no vídeo, cara. Gastando gêmeo e tudo. Meu Deus. Eu tenho que fazer um esquema diferente. Por que você me botar? Eu tenho que botar só a tua cara ali. Vamos dar um calvo verde. Oh, mas gravou aquela ali ou isso aqui? Essa que gravou, mas não pegou a tua cara. Pegou a minha só. E daí como é o seu vídeo? E a tua voz. E o jogo? E o jogo, sim. Eu nunca esqueci isso, cara. Eu sempre coloco para gravar os dois. Um, dois, três. Esqueci. Ai, como é que aconteceu? Um, dois, três. Cara, você estava muito engraçado no vídeo, mano. Bateria fraca. Fala aí. Fala aí na câmera. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Ué. Tá. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Inscreva-se no canal. E ative o sininho. Não esqueça de não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Beleza? Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo de São Bogás. Já que eu comprei um X1 aí. E, pessoal. A câmera não estava filmando o rosto do Piero. A gente esqueceu de gravar. Que era um filmando o rosto do outro. E... Mas ficou legal aí. Deixa o like. Pra gente ir no próximo vídeo fazer os dois juntos. Beleza? É, é verdade. Valeu! Então, é isso. Tamo junto. É nóis. E, galera. A gente vai voltar com os vídeos de top, sabe? Aqueles lá que a gente fazia da hora. Né, pai? Aham. Só que o problema, galera, é que tá chegando muita novidade em São Bogás, né? Daí não dá tempo de fazer um top, né? Mano, não acredito que não gravou. Mas é isso, então, galera. Tamo junto. É nóis. Valeu. Valeu. Não faz mais isso, tá? Ah, por quê? Tá me matando, me deixando mal. Eu não tô conseguindo. Peraí, peraí. Não faz isso, não faz isso. Ai, meu Deus. Ah, essa parte eu odeio. Gente.